pessoal olha aqui ó, eu fazendo um rancho aqui gente, olha quem é que veio pedir comida, ah gurizinho, pedindo comida então vamos, vem cá vem, vamos dar um pouquinho de comida pra ele, vem cá guri, pegar aqui gente, vem cá, come aqui ó, vem cachorro ficam sempre no mercado né pessoal, aqui ó, vem cá gurizinho, come aí, vescoa, aqui ó, come aqui, come ali, vai ali, come lá, vesco que é lá gurizinho, aqui ó, aqui ó, vem cá, come aqui, come aqui, vem cá, aqui, aqui, tá vai lá, vai lá meu, come ali, não vou te atrapalhar, se tu gostar, te dou mais, não precisa ter medo cara, olha ali, olha aí gente, tá gordinho né, todo mundo deve dar uma boia pra ele, mais um pouquinho, meu amigo, vou te, vou te dar mais aí ó, olha aí ó, olha aí o negão, olha aqui ó, ii, tá caindo ó, vai, come aí, come à vontade, come à vontade, não vou te atrapalhar mais, tadinho gente, é assim, gente, por isso que a gente tem que castrar, é um trabalho de castração né, os bichinhos poder comer, mas já vai, já vai comendo aí